Chamar atenção para um primeiro aspecto é porque muitas vezes quando a gente analisa uma proposição legislativa como essa, tão pesada, que altera a Constituição e artigos fundamentais dela, a gente busca, em geral, o que vai mudar na prática. E, às vezes, o que vai mudar na prática é importante, mas a Constituição também tem uma série de enunciados, de postulados, de princípios que norteiam a orientação do país, a condução do país. E, aqui, mais precisamente, que norteiam a administração pública. Então, uma coisa que me chamou a atenção é a alteração do caput do artigo 37, que é o que trata da administração pública, o que abre o capítulo. E nós temos hoje cinco princípios constitucionais que regem a administração, a legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência que já foi, inclusive, incluído por uma emenda constitucional. E são incluídos vários novos princípios. E a maioria deles, digamos assim, trazendo para o universo do setor público questões que são, inclusive, do jargão empresarial, do setor privado, que é o caso da boa governança pública, da inovação, da transparência. E me chamou bastante a atenção aqui o princípio da subsidiariedade. O que é subsidiariedade? É colaboração. Então, ou seja, a supremacia da atividade pública pelo Estado, ela, digamos assim, de uma penada, ela sai de cena. E se inclui um princípio de subsidiariedade na administração pública. Então, isso é uma mudança profunda. Isso é uma mudança profunda. Isso corou as modificações que começaram já na década de 90, com a emenda constitucional 19, no período do Bresser, do Fernando Henrique, mas passa a ter uma conotação constitucional. Isso vem para o texto constitucional. E aí Obrigado.